É, chegou a hora de contar um segredo, eu nem sei nem como começar. E é realmente um segredo, rapaziada, não tô enrolando vocês, não tô fazendo um clickbait aqui, só chegou o momento certo, acho que agora é o momento certo de eu poder contar esse segredo pra vocês, só que antes de tudo eu quero pegar a opinião dos meus amigos e a de vocês, que é muito importante aqui também. O que eu quero contar, tá tudo registrado em vídeo, pra vocês verem que realmente é um segredo, isso aconteceu antes da gente ir pros Estados Unidos, antes da gente ir pro México. Pode dizer que é um segredo, um segredo de verdade mesmo, uma pessoa que acertar esse segredo aqui nos comentários, eu sei que muita gente vai acertar, né, mas uma delas que acertar eu vou escolher, eu vou fazer um pick de 100 a 1. O gerente ficou doido agora. Eu vou jogar nesse aí. Ah, não, você não pode, você já sabe. E é realmente, rapaziada, um segredo, eu gravei tudo pra vocês. Ah, Renan, o que você não contou antes pra gente? Rapaziada, tá tudo gravado, pra vocês verem que é um segredo mesmo real. E eu também não contei antes, porque eu esperei o momento certo pra contar. Tem coisa que a gente não pode contar assim, quando acontece, sabe, num susto assim. Você tem que contar quando você realmente tem certeza, você realmente sabe que tudo vai dar certo. O Diego tá aqui, ele não vai deixar mentir. Você acha que eu devo contar agora, você acha que eu esperei o momento certo? Ah, eu não sei, velho, eu acho que não. Ué? Eu acho que sim, eu acho que sim, cara. Não, mas fala sério, eu esperei o momento certo pra contar. Esse é o momento certo de contar? Esse é a hora filé de você falar o... Abriu o jogo. Isso. Abriu o jogo. Abriu isso, falou, falou a coisa certa. Vai ganhar, Marinho. Vai ganhar, Marinho. Então é isso. Comenta aqui que segredo vocês acham que é. Quem acertar, eu vou fazer um pix de 100. Uma pessoa que acertar só, tá? Daí a pessoa que eu escolhi, eu vou fixar nos comentários. Daí você manda o seu Instagram, de conversa por lá. Eu faço o pix e eu mando o compromante por lá e posto no Store tudo certinho. Mas é que não é segredo de verdade, viu? E ó, pra quem gostou do meu quarto também, ó. Dei uma organizada aqui. Ficou bonitinho, né? Ficou top, sabe? Ficou nervoso demais. Coloquei aqui a placa junto com a minha BM M2 que o Thiago me deu. Coloquei a outra placa aqui com a mão do Thor de Lego que eu peguei também e montei. Tudo certinho, mano. Essa negócio da árvore do Caçador de Lens ficou lindo demais. Cê tá doido. E já vou aproveitar esse segredo também. Acho que daqui uns dias eu vou tentar lançar a minha blusa. Pra nós usar aqui em casa. Minha blusa de riseta. É um segredo também, mas não é esse. É um segredo, não é esse, tá? É que agora eu lembrei disso. Vou lançar um negócio escrito RF53. Vocês vão curtir, mas o segredo não é esse, tá? O segredo é outra coisa. É um segredo, segredo mesmo, que quando vocês verem o vídeo, vocês verem ficar de boca aberta. Eu acho que a primeira pessoa que eu vou contar aqui vai ser pro meu vizinho de quarto. Oi? Peraí, ó. Mas como ele não sabe nada desse vídeo, peraí, grava aí, tá? Ah, tá. Não fala do que que é, tá? Sério eu? Cê vai contar? Nossa, você tá armado, periculoso. Não, eu vou fazer um negócio com um 3D, eu vou fazer um presente para o Renato personalizado. Fechou, então Gui, ó. Sobre o que eu acabei de falar pra você no seu ouvido, cê acha que é o certo de eu fazer ou não? Cê acha que eu cheguei no momento certo? Tem que ir, meu cabelo. Eu acho que é um... Já passou do tempo. Deu falar isso aí? Já, passou muito tempo já. Porque se merece também. Tem que ir, igual o Diego falou, tem que abrir o jogo, né? Tem, tem que abrir o jogo, porque eu falo, a gente mostra um momento feliz, triste, alegre, conquista, desconquista e... Por que não mostrar isso, né? É. Então... Ser corajoso, hein? É, mas é um segredo. E aqui, o que eu falei, pra quem acertar o segredo, eu vou escolher um comentário que eu vou dar um pic sem, ó, de comentário. E aí? E aí? Porque tem gente que acha assim, tipo... Não, mas ele não vale. Por que tem gente que fala assim, ah, colocou esse título, tem um segredo, não sei o que? Clickbait. Mas não, é um segredo e gravado ainda, mano. Tem um vídeo secreto. Sério? Tá gravado? Nossa, eu tô empolgado, mano. Não, rapaziada, sério mesmo, acompanha porque o Renan vai imitar o que ele vai contar. Que é um negócio surreal. É, de boa. É, isso. A gente não esperou. Então, realmente é um segredo, né? É verdade. Não tô fazendo de má fé, agindo de má... Não minto. Não minto. Não tô agindo de má fé, não tô realmente com o segredo. Mas é isso aqui. É, né? Eu quero também pegar o pneu dos meus amigos, né? Pra eu. Muito importante pra mim. Ai, meu Deus do céu, viu? Tô... E depois se eu contar isso aí, como aconteceu há um tempo atrás, vocês vão ver até porquê, eu vou me sentir um pouco mais livre, um pouco mais libertado. É uma coisa que tá me prendendo muito, sabe? Eu tenho que falar isso, eu tenho que abrir o jogo. Dani, você mesmo. Vai aproveitar que a Dani tá aqui. Já, já vou pegar... Eu vou... Ô, Dani, vem aqui, ó. Aquele mesmo esquema, viu, editor? Corta aí o áudio. Ó, fica de luxo. Vem aqui, Link. Eu falo essa vida. Você aperte? 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 Ó, vem aqui, então, ó. A Dani também é uma das integrantes aqui da casa, amiga, nós, tudo mais. Você acha que chegou o momento certo de eu contar? Acho que sim. Você acha que vou tirar um peso das minhas costas? Ah, acho que vai ser melhor pra todo mundo, né? Todo mundo saber disso. É. Porque agora já faz parte da sua vida, né? Isso. Ó, todos os meus amigos já sabem, só que eu não contei pra vocês ainda. Eu tô esperando pra vocês. Isso aconteceu antes da gente ir pro México, tipo... Nos Estados Unidos, né? Isso, antes dos Estados Unidos, antes da viagem. E é uma coisa muito importante pra mim. Mas será que eu acho que todo mundo sabe agora? E assim, é tão sério que eu vou dar 100 em 1 pra quem assim me dá nos comentários uma pessoa, vou escolher uma pessoa. O segredo, é. Depois eu vou mandar lá no Instagram da pessoa. Vai falar, hein? Não, mas eu vou falar. O que que é 100 em 1? É, eu acho que eu... Faz com medo. Não, olha. Não tá negociando. Eu vou... Vai contar, vai contar? Amanhã, pro próximo vídeo? Porque assim, eu não quero... Acho que o pessoal acha que o segredo não é um segredo, são um clickbait, sabe? Esse segredo é tudo gravado. É mesmo, é verdade. E esse vídeo, mano, vai ser muito, muito gostoso de assistir. Vai ser legal. Porque você sempre fala desse vídeo, né? É, esse vídeo tá guardado, mano. Tá bom, velho. Apoiado? A gente já apoiou? A Dani já apoiou? Vamos ver quem mais apoia. É aquela vez lá com o Renato, sabe lá, sei lá, sei lá, sei lá. É, esse segredo que eu ia contar. Não era esse aí, não. Ó, vem aqui, ó. Mesmo esquema aí, editor, ó. Tem certeza? Não fala, tá? Tá bom. Não fala. Tá bom? Eu acho que eu devia falar. Não, mas calma. Eu não vou falar nesse vídeo porque tá tudo gravado. Só que primeiro eu quero pegar a opinião de vocês. Tipo, você como é o meu amigo, convive com nós. Não é a minha opinião? Não, não conta muito detalhes, viu? Você acha que foi a hora boa, é a hora certa? Foi a melhor coisa que você fez na sua vida. Porque já era um negócio que não tava te fazendo bem, né? Não é verdade? Deixar escondido, assim. Deixar escondido. Escondido. Deixar escondido. Era um negócio que tava te incomodando. É. Tipo, o incomodou... Não fala muito. O incomodou você... Quando... Para, joga na oficina. Para lá. E aquela vez lá que estava o seio gui pelado que ela abriu a porta assim. Ah, figa, você contou essa história mesmo? Broderagem, broderagem. Você contou a história mesmo? É o pinduca. Mas chegou a hora certa, né, Bo? Chegou a hora. Vou me sentir mais leve? Hum, leve, leve. Só se for no banheiro dar uma... Descarregar a regala. Mais? Mais leve que você? Não, mas é um peso que tira da consciência. É, porque... É isso. Sei que você fez, é muito perigoso. Agora tá enrolando já. Já tá. Tá rendendo o bloco. Vamos ver quem tá mais aqui em casa, que... Quero contar pra todo mundo. Ó, chamei também o Rê, que é uma pessoa muito importante aqui no... Nossa, nossa casa, né, nosso convívio, nossa unidade. Ixi, ele... Se você contar pra ele, ele vai ficar bravo. Sobre aquilo que a gente tava conversando. Eu conversei com o Renato mais cedo. Você acha que é o momento certo de eu contar? Agora? É. Você acha que é o momento certo? Já tá fudido mesmo? Ah, quero mostrar aquele vídeo que eu gravei. Ah, pode falar. Mostrar, tipo... Mano, eu acho... Foi antes de nós ir pro México e tudo. Eu acho que... Deve segurar um pouquinho mais. Nós tinha até na hora já. É, curioso ficar segurando também. É. É, não... Tem que surtar. Tem que surtar na roda. Sorta. Sorta. Sorta que você gosta de minha irmã. Pode falar pra... É isso. Renato, louco pra dar uma surra. Então, ó. Eu tô pegando opinião de todo mundo aqui. É... É uma coisa que realmente, mano, é um segredo. E tá tudo gravado. Preciso não dizer que o Renato é mentiroso. Prova-se. Ah, vai ficar mentindo. Fica só tentando fazer coisa aqui. Realmente é uma coisa que eu segurei muito tempo comigo. E quando eu falar, igual o Renato falou, você deveria segurar um pouquinho mais, mas acho que chegou a hora. Acho que tá tudo resolvido. Não tenho por que eu ficar segurando agora mais pra vocês. Eu sei que tem gente que tá muito curioso pra saber. Mas quando vocês veem o vídeo, mano, vocês vão ter certeza que é muito, é muito legal. O vídeo ficou muito emocionante. Minha família também não tá aqui nesse vídeo, mas eu já conversei com eles mais cedo, me apoiaram e tudo mais. Estou aqui com os irmãos Tico e Teco. E, ó, eles não sabem o que é o sobre o assunto, mas é aquele mesmo esquema. Vai pra trás lá, câmera man. Não falo o que é, então vem aqui. Quero pegar uma opinião de vocês sobre, assim, Thiago, um cara experiente, tem pai, tem... Tem pai? Todo mundo tem. Tem filha, tem filha. Mas ainda tem pai, galera. O senhor, sobre esse assunto que eu acabei de falar pra vocês, você acha que chegou no momento certo de eu contar esse segredo? Eu acho que sim. Sim? Eu acho que sim. Acho que é o momento certo, né? Eu acho que, vamos dizer assim, a fase que você tá hoje dentro desse bagulho hoje do YouTube, eu acho que... Já tá certo. Sim. Já deu certo. Graças a Deus, né? Eu acho que sim. Eu acho que sim. É, né? Eu faria assim. Não dá muito spoiler, porque eu falei assim, pra quem acertar nos comentários, eu vou escolher uma pessoa e vou dar 100 em 1. Tá, pega. No pico. Vou comentar, então. Não, mas você não pode, você já sabe o que é. Já vou fazer o Instagram fake. Vou falar pra alguém falar. Então, o que você acha? É o momento certo. Tem tudo gravadinho, tudo? É mesmo, neguinho. Eu acho que sim, mano. É, né? Eu acho que sim. Não tem por que também ficar mais. É, então. Tem uma hora assim que você começa a analisar, né? Fala, será que é o momento certo? Será que é o momento certo? Acho que agora é o momento certo, né, mano? Foi antes de ir pros Estados Unidos. Porque se você não fizer... Eu sempre penso assim, ó. Se não acontecer agora, vai acontecer. Isso. Então, você acha que... É o coração, né? O coração tá mandando, vai me meter em paz. Então, é isso, irmão Stick e Teco. E você, Teco? Você não falou... Eu só concordei. Só balangou a cabeça, tá certo esse aí mesmo. O Teco é bom que ele tem um cabeção, né? Então, o que que se passa dentro aí? Isso aí é a berruga. O cérebro tá ali. Eu penso muito. Não, mas eu acho que você tá certo. Muito obrigado. Tem que fazer isso aí mesmo que você tá falando. É, é mesmo. Você tá ligado, né? E pra quem adivinha... Aí eu quero 50. Igual a Dani falou. Então é isso, mano. Vou te assistir por aqui. Se você gostou dele, já vai deixando um like. Guarda o próximo vídeo, mano, que vai ser o grande segredo aqui. E é isso. Vocês vão ver que é um segredo mesmo real. Depois que eu vou contar esse segredo, não vai ser segredo mais, porque daí você já vai estar sabendo. Exatamente. É isso. Valeu. Falui.